Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo dessa quarta-feira? Começo com aquele pedido clássico tradicional, por favor, caso ainda não esteja inscrito no canal, peço para que você o faça, isso aumenta a relevância, o alcance do trabalho que desenvolvo e caso você esteja gostando aí do conteúdo, ative as notificações para ser avisado sempre quando pinta coisa nova por aqui no canal. Além disso, já deixe seu like aí, curta o vídeo, compartilhe com a sua rapaziada nos grupos de zap, pois é importante para mim o seu endosso. O seu endosso é o principal para mim nesse novo trabalho que aqui desenvolvo. E ele não dá conta, né? Ele não consegue, ele não consegue demonstrar empatia, ele não consegue respeitar a dor alheia, ele não consegue lidar com a seriedade, a liturgia que o cargo exige num momento tão delicado da história mundial e um momento tão triste do povo brasileiro, né? Quando atingimos um recorde negativo de mortes por dia, 1.179 mortes no único dia registradas pela Covid-19, o Jair Bolsonaro em live com o jornalista Magno Martins, veio com uma piadinha infame, né? A tubaína da infâmia. Ele disse de, defendendo a adoção de um protocolo em que você possa, o médico tem autorização para ministrar de forma precoce a, como eu vou dizer, a famigerada cloroquina, ele teria saído com essa, né? Não, na verdade ele saiu com essa. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Querendo fazer piadinha de duplo sentido, né? Querendo tirar onda de tiozão do pavê num momento que não permite tal tipo de piada, né? Tudo, tá tudo errado. Isso aí tá tudo errado. Primeiro que não tem nada a ver com orientação ideológica à medicação que você prescreve para uma pessoa ou um paciente, entendeu? Isso transcende o juramento que o médico faz, que é o de proteger e deselar da vida, né? Aquele compromisso que todo médico, ele estabelece consigo mesmo e a ética médica não permite ele prescrever medicamentos conforme a orientação ideológica do paciente. Segundo lugar, a compostura do líder de Estado, né? O que ele queria falar é tomar, a gente sabe, né? Normalmente na linguagem vulgar da rua brasileira, quando a gente fala tomar, a gente já sabe onde que vai tomar, né? A gente já tem consciência do palavrão que vem na sequência. Aí ele querendo ser engraçadinho, Jair Bolsonaro, fala tomar tubaína, sabe? Pra rimar com cloroquina, rima ruim, pobre, infame, péssima, entendeu? Assim, de mau gosto, desrespeitosa. Eu não consigo adjetivar mais o comportamento criminoso desse presidente nosso, assim, pelo amor de Deus. Em que buraco nos metemos, sabe? Confundo esse buraco moral, esse esgoto moral em que somos mergulhados, né? A gente caminha a passos largos para, talvez, já tem gente trabalhando com essa hipótese, atingimos o topo do ranking, número de mortes total, não tô falando proporcional, não. Número de mortes total devido a Covid-19. Olha que os Estados Unidos estão com mais de 90 mil mortes, só que a nossa curva, ela tá numa crescente completamente aterrorizante. E a gente tem um presidente que acha que o mais legal é fazer piadinha de trocadalha do Carilli, entendeu? Assim, ele acha isso mais interessante pro momento. Realmente, temos que compreender, né? Que quem ainda apoia esse tipo de comportamento, tá apoiando a infâmia. Tá apoiando o achincale com a memória dos mais de 16 mil brasileiros mortos até o momento. devido a Covid-19. Atingimos 4 dígitos no número de mortes diárias ontem. Isso não pode ser tratado como piadinha do tiozão do churrasco. Uma lástima completa, né? E aí, assim, muita gente pergunta o que é tubaína, né? Os mais jovens não vão entender. E ainda bem que não entendem. É um refrigerante, né? Uma marca de refrigerante que, em dado momento, Refrigerante popular, uma mistura ali de meio tutti-frutti, um trem meio Guaraná, meio que ele lida com esses... Ele trabalha com esses sabores, né? Em dado momento, tubaína se transformou em sinônimo pra tudo que é tipo de refrigerante tão popular. Guaraná era os refrigerantes mais caros, todo refrigerante era Guaraná, né? E tubaína eram os refrigerantes mais baratos. Então, daí que vem a tubaína, somente o tiozão vai compreender realmente a péssima piada de Jair Bolsonaro feita ontem. Mas todo mundo compreende a falta de sensibilidade com a morte de tantos brasileiros, né? E aí volta a questão da cloroquina, né? Pelo amor de Deus, cara, em que momento que a gente vai voltar a algum tipo de lucidez e percebermos que precisamos de embasamento científico, precisamos de gente em laboratório, precisamos de gente colhendo amostragem em relação ao uso do medicamento e principalmente das consequências desse medicamento para começar uma prescrição em massa, de fato. O doente grave, eu já disse isso em outro vídeo aqui, tratando da cloroquina, né? Eu compreendo o momento de desespero, né, cara? Então, assim, naquele momento de vai ao racho, a pessoa topa o risco. Só que é diferente de um caso que está no começo, que a gente pode ter sérias consequências cardíacas e renais do uso da cloroquina. Isso já está devidamente registrado na literatura médica, né? A gente tem estudo embasado nisso, que as consequências podem ser sérias. Então, não se trata de depois identificarmos somente a cloroquina como um placebo. Ah, não resolveu? Depois, no futuro, que se comprove, caso se comprove que ela não tem eficácia efetiva, eficácia real sobre o novo coronavírus, você fala assim, ah, não funcionou, mas também não fez mal, não. Pode ter feito mal, pode ter matado brasileiros, pode ter acelerado problemas cardíacos de arritmia. O cara pode ter colapsado, a saúde do cara pode ter colapsado por conta do medicamento que não era apropriado. Mas, antes de tudo, ele não é inócuo também. Ele pode fazer mal. Será que esse tipo de reflexão não passa na cabeça dos militares que agora estão as pencas no Ministério da Saúde? É sim, né? Eu até acho bom que fiquem mesmo os militares por lá, porque aí a gente vai compreender a real competência dos fardados para lidar com os problemas reais da nação, né? Hoje a gente sabe que vivemos a maior crise sanitária de um século com uma consequência de uma crise econômica seríssima que viria com isolamento social ou não. Isso é uma bobagem falar que isolamento que traz a crise econômica, pois não é. Isso é uma falácia gigante. Isso aí é coisa de militante, não é coisa de quem faz análise calcada nos fatos. Só que a gente tem que pensar que os militares estão dando o endosso. Eles estão assinando, atestando toda a incompetência do governo de Jair Bolsonaro. E aí, se tínhamos um respeito, né? Pelas forças armadas, pela questão da ordem, da hierarquia e de uma capacidade de execução, agora essa capacidade de execução poderá ser avaliada com mais profundidade no Ministério da Saúde, né? Caso a gente consiga imbicar essa curva para baixo, o número de mortos, o número de contaminados, só realmente os militares foram muito competentes na gestão do Ministério da Saúde e conseguiram amenizar a dor e o sofrimento do povo brasileiro. Caso contrário, caso a curva permaneça em sua pornográfica ascendência, caso a curva consiga piorar uma situação que já é terrível, saberemos a quem responsabilizar, né? Jair Bolsonaro, a história já não perdoará. Isso aí eu não tenho a menor dúvida de que levaremos isso para os livros, né? Que estamos agora com o pior presidente da história do Brasil. Mas não tem pra Jânio, mas não tem pra Collor, mas não tem pra Dilma, não tem pra ninguém, certo? O Jair Bolsonaro se prova a pessoa mais inapta para o cargo de presidente da República desde sempre. E não dá pra falar que esperávamos algo diferente, né? Pela persona. Talvez os eleitores de Jair Bolsonaro esperassem que a equipe que o respalda pudesse fornecer ações, fornecer atitudes, planejamento para que o deputado de baixo clero, frequentador de super pop e programas de péssimo gosto pudesse fazer diferente. Mas Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro, né? Ele é indomável. Ele não aceita o contraditório, ele não aceita o contraponto, ele prefere sempre a piadinha tosca, infame, cruel com a memória dos brasileiros mortos. Mais de 16 mil brasileiros mortos, mais de mil brasileiros mortos, a notificação de mais de mil brasileiros mortos em um único dia e nosso presidente falando de tomar tubaína. Patético, né? Triste, triste, não termine esse vídeo feliz. Peço para que você se inscreva aqui no canal caso esteja gostando dos vídeos que compartilho. pô, eu juro que está crescendo legalzinho. O canal está massa, cara. Estou muito feliz. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo por aqui. Peço para você também deixe seu like, compartilhe com a sua rapaziada aí caso venha gostar do conteúdo, caso a pessoa ainda considere que piadinha que piadinha fazendo trocadilhos é interessante no momento em que temos mais de mil mortos brasileiros eu registro mais de mil mortos brasileiros em um único dia. Hoje à noite, hoje quarta, dia 20 de maio eu farei a live Costa aqui com o vereador André Azeredo do MDB vamos conversar sobre eleição adiamento de eleições cenário do partido do prefeito Elzezende aqui em Goiânia caso tenha interesse cola aqui às nove da noite e para essa semana vai rolar mais duas lives também mas eu espero mais um pouco para confirmar com vocês que estou ainda conversando negociando com a rapaziada beleza? Excelente quarta-feira galera mais uma vez se inscreva curta o vídeo compartilhe abração para vocês valeu demais velho